Tendo sido constatada a falta de coro para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14 horas e 30 minutos, sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. PL 197A, PL 515A, PL 778A, PL 1401, PL 1414, PL 1344, PL 1429, PL 1451, PL 154, PL PL 1572, PL 674, PL 825, PL 1001, PL 1169, PL 1321, PL 1363, PL 1369, PL 1414, PL PL 1421, PL 1424, PL 1445, PL 1468, PL 1470, PL 1474, PL 1505, PL 1517, PL 1527, PL 1529, PL 1529, PL 1601, PL 1603, PL 1627, PL 1644, PL 1666, PL 1669, PL 1700, PL 1772, PL PD 1632, PL 1748, PL 1640, PL 1748, PL 1748, PL 1147, PL 1758, PD mais um aqui PL 1372 Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens dou por aberta a sessão consulto plenário sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior senhores vereadores que a própria amareça como estão aprovados a presidência vai suspender a sessão por 15 minutos para a confecção dos avulsos está suspensa a sessão está reaberta a sessão a presença da conhecimento do senhores vereadores que os avulsos encontram à disposição à disposição de todos antes de iniciar a ordem do dia vamos dar posse ao senhor Adé Jair Sanches de Aguiar segundo suplente do Partido Progressista em decorrência do falecimento o senhor vereador Ivani de Mello está lá? eu vou ver se o senhor vai voltar a sessão convidar o doutor convidar o vereador Tiago Carribeiro para secretariar a mesa na posse do vereador Adé Jair convidar os senhores vereadores ah, deixa, o vereador Tiago o vereador Renato Moura chegou então muito obrigado convidar os vereadores doutor Jairinho doutor João Ricardo para conduzir ao recinto para tomar posse o vereador Adé Jair Sanches de Aguiar que encontra-se no cerimonial fechando o cerimonial o vereador Adé Jair o vereador Adé Jair porque o vereador Adé Jair Obrigado. 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 Só para justificar a ausência da vereadora Tânia Bastos, que se encontra em Brasília, representando a Câmara Municipal. Obrigado. Bem, justificada a ausência da Sra. Excelência. A presidência convida o nobre vereador Renato Moura para secretariar os trabalhos da mesa diretora. Na cerimônia de posse do Sr. Adé Jair Sanches de Aguiar. Convido o Sr. Adé Jair Sanches de Aguiar para que proceda a leitura do termo de compromisso. Com a palavra, Sra. Excelência. Eu, Adé Jair Sanches de Aguiar, prometo cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e o Regimento Interno da Câmara Municipal, observar as leis, desempenhar com retidão o mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo carioca. A presidência solicita o Sr. Vereador Renato Moura que faça a leitura do termo de posse do Sr. Adé Jair Sanches de Aguiar e recolha o respectivo diploma e declaração de bens. Termo de posse do Sr. Vereador Adé Jair Sanches de Aguiar, segundo suplente do Partido Progressista, PP. No termo do artigo 50, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 3º, parágrafo 6º do Regimento Interno, nesta data apresentou seu diploma, prestou compromisso, cumpriu o disposto no artigo 52, parágrafo 6º da Lei Orgânica do Município e tomou posse como vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o Sr. Adé Jair Sanches de Aguiar, segundo suplente do Partido Progressista, PP, diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro e que passa a ocupar o mandato de vereador nesta Casa de Leis, na vaga decorrente do falecimento do Sr. Vereador Evanir de Mello. Ao final deste termo, o suplente ora empoçado a aporar a sua assinatura imediatamente após a do Sr. Vereador Jorge Felipe, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Plenário Teotônio Vilela, no Palácio Pedro Ernesto, na cidade do Rio de Janeiro, em 10 de maio de 2016. Convido o Sr. Adé Jair Sanches de Aguiar para assinar o termo de posse. Convido o Sr. Adé Jair Sanches de Aguiar para assinar o termo de posse. Cumpridas as formalidades legais e regimentais, declaro empoçado o Sr. Adé Jair Sanches de Aguiar, no mandato de vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e solicito... Aí, já é desnecessário que a Sra. Excelência já assinou o livro de presença. Sr. Presidente. Para assinar o livro de presença da sessão plenária. Para usar da palavra, convido em saudação o nobre vereador, Dr. Jairinho. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Vereadores, peço aqui às vossas excelências que possa dar saudações ao vereador Adé Jair Sanches de Aguiar, por fazer parte dessa Câmara Municipal, a partir da data de hoje, da cidade mais glamourosa e bonita desse país. Parabéns, Srs. Adé Jair. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Sua presença aqui, eu tenho certeza que vai engrandecer esse parlamento. Muito obrigado. Nobre vereador Adé Jair, quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra ou não? Boa tarde a todos. É difícil, para mim é tudo diferente, mas eu gostaria de agradecer a sua oportunidade e agradecer também a todos aqueles que fizeram com que eu pudesse estar aqui hoje participando junto de vocês, desse trabalho e estou aqui para somar, para ajudar e aprender com vocês e trabalhar. Obrigado e uma boa tarde a todos. Muito bem. Seja bem-vindo. Terminada a cerimônia de posse do Excelentíssimo Sr. Adé Jair Sanches de Aguiar, daremos continuidade à ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Pela ordem do vereador João Cabral. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu queria só contestar a pauta em si. Primeiro foi solicitado que o projeto não fosse polêmico. E aí o meu projeto não pode entrar na pauta porque é polêmico ou maioria absoluta. Eu vejo aqui tem dois terços, tem maioria absoluta. Meu projeto polêmico, para vocês terem uma ideia, é aquele que diz o seguinte, hoje, os caixas, as instituições financeiras são obrigadas a terem um caixa para deficiente, gestante, criança, uma mulher com uma criança no colo. Hoje, o meu projeto polêmico é para botar dois caixas. E eu fui proibido, Sr. Presidente, de botar na pauta. Então, isso para mim é um absurdo, porque eu acho que somos todos iguais. E aí pedir agora o número do projeto para botar agora, eu não vou aceitar, não. Então, eu peço só, lamento, sensivelmente, estou muito chateado. Eu acho que não merecia isso. O projeto não é polêmico. Muito pelo contrário. Eu acho até muito útil para a cidade. E fica aqui o meu desagrado com relação a essa sessão. Eu solicito desculpa a vossa excelência. Em termitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, o projeto de lei 197-A de 2013, de autoria da vereadora Laura Carneiro, que inclui o dia da Cuíca no calendário oficial da cidade consolidado pela lei 5.146, de 2010. Srs. vereadores, que aprovo, em discussão. Não havendo que aqui era discutir, encerrada a discussão e votação. Srs. vereadores, que aprovo, permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Jefferson Moura solicitou a votação nominal. Srs. vereadores, que aprovo, permaneçam como estão. Está provocando os benefícios urbanísticos, lá para a Vagem Grande, Vagem Pequena. E ainda construindo o trabalho certo. Esperar, né? Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Srs. vereadores. Srs. vereadores. Estamos em procedimento de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. A presença da conhecimento ao plenário, que o projeto de doação de recursos à Prefeitura está sendo ofertado a coautoria a todos os senhores vereadores que queiram participar, viu? É só vir aqui e assinar o projeto. A presença solicita consulta o nobre vereador Dejaí, já que o nome de Sra. Excelência não encontra-se ainda no painel. Como voto, como voto, a Vossa Excelência. Como voto, a Vossa Excelência. Sim ou não? Sim. Consignado voto do vereador Dejaí. Vou encerrar a votação, hein? São 26 votos, sim. Com voto do vereador Dejaí, impedido regimentalmente de votar o presidente. O projeto está aprovado, dispensado. A redação final segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto-lei 515-A de 2013, autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que inclui o dia municipal sem carro no calendário oficial da cidade consolidado pela lei 5.146. Em discussão, o projeto. No evento que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam e amaram-se como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pelo vereador Renato Simco. Solicitada a votação nominal pelo vereador Renato Simco. Já demorando um pouco, está sendo incluído o nome do senhor, já incluiu o nome do Adéi Jair Sanches Aguiar. No painel de votação. Votação liberada. Como voto, senhoras e senhores vereadores. Não, senhoras e senhores vereadores. Como voto, senhoras e senhores vereadores. Votação nominal. O que é o principal? O que é que o senhor, senhoras e senhores vereadores. A gente tem o governo daquele dia. O que é o presidente? O que é o senhor? Obrigado. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votado sim, 28, senhor vereador, não, nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, expressada a redação final, segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em termitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto-lei 778-A-2014, autoria do vereador Jefferson Moura, que inclui o dia da prática esportiva de tiro com arco no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei 5.146. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, se há a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência está votando contra. Solicitando votação nominal. Solicitando votação nominal pelo autor do projeto. Você não tem o bebê. Você não tem o bebê. Tem o tipo de colocou uma tomada debaixo da mesa ali. Botação liberada. Minoria. Minoria. Você botou esse garotinho mimadinho aí para tomar conta da Comissão de Justiça ali. Não me roubando. Eu, que boicela. Eu, que boicela. Você vê que tem uns transferências de fundos também. Qual que é? O Marino, nesse aqui na lei da... O Marino 35, só porque até aqui. Deixa eu ver. Jorge Bras. Jorge Ferraz. Como voto, senhores vereadores. Encerrada a votação, votaram 527, senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, dispensado da redação final. Segue a autógrafa. Passa-se a matéria seguinte. Projeto de lei nº 778, de 2014, de autoria do vereador Jefferson Moura, que inclui o dia da prática esportiva de tiro com arco no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei. Desculpa, refazendo a fala. Em termitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei nº 1401-A, de 2015, de autoria do vereador doutor João Ricardo, que toma o seu valor histórico, arquitetônico e cultural, o Palácio Maçônico, localizado na rua do Lavradio, em 97. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação. A matéria exige corda de maioria absoluta, procedimento de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Votação liberada. É uma indicação do time, do governador do Maranhão, abençoou a presidência aí, com os mesmos argumentos que eram do Maranhão. É, mesmo argumento. Vota de consciência. Vota de partida, deixava o mexer. Você vai ser candidato, você tem que afiliar do partido. Aí, o que vai voltar lá, é importante. Esse senhor... Obrigado. 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 Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim, 26, senhor vereador, não, nenhum, senhor vereador. O projeto está aprovado, expressado a redação final, segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em termitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto-lei 1414-A, de autoria da vereadora Leila do Flamengo, que dá o nome de Largo São Sebastião, a área localizada na 4ª Região Administrativa e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria exige com maioria simples, senhor vereador de Capó, permanece como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Em termitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1344, de autoria do vereador Eduardão, que inclui o dia de combate à tuberculose no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei 5.146-2010. Pendente, parecida a comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público. Para emitir o parecer, vereador Eduardão. Ah, desculpa. Sua excelência é o autor do projeto. Quem é o outro? Nobre vereador, doutor João Ricardo. Para emitir o parecer pela comissão de administração. Para ser favorável, presidente. Para ser favorável. Para emitir o parecer pela comissão de educação e cultura. Vereador Paulo Messina. Favorável, presidente. Para ser favorável. Em discussão, projeto do 90, quem queira discutir, enceada a discussão e votação. Senhor desvereador, diz que a própria permaneça como estão. Aprovado. Tem uma emenda de número 1. Desculpa, refazendo a fala, tem emenda de número 1. Em votação, a emenda de número 1. Senhor desvereador, diz que a própria permaneça como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Aprovado. Vai à redação do vencido. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto-lei número 1.429, 2015, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que inclui a Lei nº 5.242, no calendário de 17 de janeiro de 2011, e a Associação Beneficente de Combate ao Câncer, Rio Abrace, como de utilidade pública. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão e votação. Senhor desvereador, diz que a própria permaneça como estão. Aprovado. Retornarás, segunda discussão, em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto-lei nº 1.451, de autoria do vereador Márcio Garcia, que declara a banda sinfônica da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, patrimônio cultural e material do povo carioca. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão e votação. Senhor desvereador, diz que a própria permaneça como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 549, de 2013, de autoria do vereador Zico, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação e imóvel situado na rua Teixeira Campos, esquina com a rua Oscar de Souza Santíssimo, 18ª região administrativa da Outras Providências. Dependente do parecer da Comissão de Administração, para emitir o parecer, vereador Eduardão. Parecer favorável, Sr. Presidente. Parecer favorável. Dependente do parecer da Comissão de Assuntos Urbanos, para emitir o parecer, vereador Chiquinho Brazão. Parecer favorável, Presidente. Parecer favorável. Parecer favorável, para emitir o parecer pela Comissão de Esporte e Lazer. Nobre vereador Eduardão. Parecer favorável, Sr. Presidente. Parecer favorável. Parecer favorável, para emitir o parecer pela Comissão de Educação e Cultura, vereador Paulo Messina. Favorável, Presidente. Alô. Favorável, Presidente. Parecer favorável. Sr. Presidente, queria... Em discussão, projeto. Queria pedir o adiamento por três sessões desse projeto. Proposto o adiamento por três sessões, a discussão de três sessões desse projeto. Srs. Vereadores, que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Seja votação nominal. Aprovado. A presidência pede a atenção dos senhores vereadores. Pedir a atenção dos senhores vereadores. Na semana passada, o terceiro suplente de vereador do Partido Progressista ingressou com uma petição aqui na Câmara Municipal, alegando, o terceiro suplente é o senhor Rafael, alegando que o segundo suplente, que foi empassado aqui hoje, o senhor Adé Jair, não pertencia mais ao Partido Progressista. E em decorrência disso, a vaga deveria ser preenchida, não pelo segundo suplente, mas pelo terceiro suplente. O senhor Adé Jair esteve à Câmara e me procurou acompanhado do vereador Dr. Gilberto. E eu disse à sua excelência que a decisão da Câmara é respeitar a ordem cronológica da classificação. E que não cabe à Câmara Municipal do Rio de Janeiro discutir questões de infidelidade partidária. Isso é atribuição do Poder Judiciário. Mas não satisfeito, eu encaminhei o processo para a douta Procuradoria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A Procuradoria, em seu primeiro parecer, entendeu de que o senhor Adé Jair não deveria tomar posse na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, porquanto sua excelência, no seu diploma, constava uma observação de que ele estava afiliado ao PMN. E, dessa forma, não era suplente do Partido Progressista e a vaga era do Partido Progressista. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, a Procuradoria da Câmara pede o processo de volta e junta um julgamento do Supremo Tribunal Federal que diz que não compete ao Poder Legislativo, decisão da ministra Carmen Lúcia, não compete ao Poder Legislativo discutir questões de infidelidade partidária. Que aos presidentes de Poder Legislativo resta, única e exclusivamente, respeitar a ordem classificatória das suplências e a ele da posse. Nesse sentido, cumprir rigorosamente a orientação do Supremo e a orientação da Procuradoria e dei posse ao senhor Adé Jair. Ocorre que, nesse instante, chega às minhas mãos uma decisão liminar. O Partido Progressista, o Partido Progressista, cuida-se de mandado de segurança, é da lavra da juíza Roseli Nalin, que o seguinte despacho, cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo Partido Progressista, PP, e Rafael Gatas Bara de Almeida, contra ato do presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, consistente em imporçar a iniciação solene a ser hoje realizada, o candidato Adé Jair Sanches de Aguiar, que teria sido segundo suplente na legenda do PP, no cargo de vereador, em razão de vacância deixada pelo falecimento do vereador Ivani Martins de Melo, em 3 de 5 de 2016. Sustenta que a vaga deve ser destinada ao impetrante Rafael Gatas Bara de Almeida, na condição de terceiro suplente do PP, isto porque Adé Jair Sanches de Aguiar, não obstante sua suplência anterior, na data de 2 de abril de 2016, se filiou o Partido da Mobilização Nacional, PMN. Alega o ato, coator, poderá viciar direito líquido e certo do impetrante Rafael, por não mais pertencer ao emprado segundo suplente, a legenda do PP, desde 2 de 4 de 2016, quando foi informada à Justiça Eleitoral a sua filiação ao PMN, sendo firme o entendimento de que o mandato parlamentar conquistado no sistema eleitoral proporcional pertence ao partido político. Postula liminarmente suspensão do ato de posse de Adé Jair Sanches de Aguiar e imediata posse do segundo impetrante, terceiro suplente, na vaga mencionada, juntou os documentos de Folha 18 a 72. Diante dos documentos juntados, apontando a terceira suplência do partido do PP, na pessoa do impetrante Rafael Gatas, Folha 27, bem como a certidão do TSE, de Folha 32, a apontada está o então segundo suplente Adé Jair Sanches, filiado em 2 de abril de 2016 ao PMN, presente a possibilidade de posse, caso venha a ocorrer, posse e ensejar em violação de direito líquido certo dos impetrantes do partido e seu terceiro suplente. Assim, por tais considerações, suspendo o ato de posse de Adé Jair Sanches de Aguiar até nova decisão a ser proferida após vinda às informações. Determino, inclua-se Adé Jair Sanches de Aguiar no polo passivo, intime-se a autoridade impetrada da decisão e, na mesma oportunidade, requisite-se as informações. Dese ciência ao município do Rio de Janeiro, para requerendo ingresso no feito na forma do artigo 7º, inciso 2, da Lei Federal, 12.016 de 2009. Assinado, doutora Roseli Nalin, juíza de direito. Pela ordem do novo vereador, Paulo Messina. Presidente, só para ponderar duas coisas rapidamente, a primeira é a seguinte, entendo que a liminar chegou nesse minuto nas mãos de Vossa Excelência, tanto é que deu ciência ao plenário imediatamente ao ver, estou vendo a Verinha aí ao lado, que ele trouxe a liminar, então a ciência de Vossa Excelência aconteceu neste momento. Queria só ponderar o seguinte, esse plenário já deu... Neste momento, às 16 horas e 13 minutos. Pois é, esse plenário já deu posse, é uma liminar para não dar posse, eu acho que a liminar chega posteriormente a esse plenário já ter dado a posse, eu acho que o objeto agora deveria ser outro, se fosse o interesse do impetrante de buscar que se anulasse os atos, eu acho que a posse já foi dada, e foi dada não só pelo presidente da Câmara ou pelo secretário, mas foi dada pelo órgão máximo do Legislativo Municipal, que é o nosso plenário. Então eu acho, seria de respeito enorme a esse legislativo inteiro, porque o plenário está aqui e deu. Segundo que, enfim, sobre as questões de janela partidária, até deixo o Tiago também pedir pela ordem falar, até porque... Pela ordem, vereador. Até porque o Tiago também já se levantou justamente para falar sobre isso, só essa ponderação e passo a palavra, quer dizer... Pela ordem, o vereador Tiago Arribia e depois a vereadora Vera Lynch. Viu? Vera Lynch. Vamos ouvir a Vera e depois eu ouço a vossa excelência. Vereador, a posse saiu no diário oficial, que seria às 16 horas. Se ela foi antecipada, publicada no diário, às 16 horas, esse ato é nulo. Isso, ao meu entendimento. Então, o ato é nulo. Se foi marcada para as 16 horas e ela foi dada antes, o ato era nulo. Até porque estava lá, saindo lá, eliminar. Foi o tempo de se chegar aqui. Foi dada antes das 16 horas. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Tiago Arribia. Senhor presidente, acho que é uma questão muito delicada e que cabe a atenção de todos nós vereadores. Até porque se trata de um fato jurídico novo, do nosso ordenamento jurídico, acho que até no Brasil inteiro. Essa lei da janela foi uma lei recente, aprovada pelo Congresso Nacional. A lei realmente diz, na íntegra dela, que só o titular de mandato teria o direito de utilizar a janela partidária. Mas o suplente, ele também é diplomado, assim como o titular de mandato, e o suplente tem os mesmos direitos, óbvio que depois que é exercido o mandato, quando ele passa a ser o titular, do que o antigo parlamentar. Eu acho que a gente tem que, sim, tomar um cuidado. Eu tenho certeza que também deve ser novo para o ordenamento jurídico. O magistrado, talvez, que tomou essa decisão monocrática, não tenha apreciado. Mas eu tenho certeza que o nobre vereador, a Dejaí, o fará na sua defesa. Eu acho que cabe, sim, a essa casa ter um pouco mais, um pouco de responsabilidade e saber aguardar a decisão do colegiado, dos magistrados que vão decidir sobre essa questão. Então, acho que essa é a questão de ordem que eu queria fazer. E, assim como o vereador, o nobre vereador Messina falou, ele já foi empossado. Se a liminar chegou depois da posse, eu acho que aqui a gente não caberia estar não mais desempoçando ou tornando inválida a posse dele que já foi feita. Pela ordem, vereadora Vera Lins. Presidente, e mais, o diploma do vereador, a Dejaí, foi tirado agora. Ele não tem o diploma de suplente. Foi tirado agora, ele tirou agora o diploma dele de suplente. E no diploma dele, no verso do diploma dele, consta que ele já não era mais do PP. Assim foi a certidão que a juíza emitiu. Foi assim que foi dado o diploma dele. Ele não pertencia mais e o diploma dele foi expedido agora, porque ele até então não tinha expedido o diploma dele. Pedido a expedição do diploma dele. Pela ordem, vereador Paulo Messina. Presidente, eu queria ponderar também, não só com vossa excelência, mas com o restante de todos os colegas aqui presentes do plenário que estão há duas horas nessa sessão. O suplente não só foi empossado, como já votou nessa sessão. Inclusive, um dos votos que ele fez foi o voto do quórum. Então, assim, é muito mais profundo essa decisão do que simplesmente dizer, ah, não vale mais. Já tivemos, todos os atos são nulos também, como é que vai ser isso? Quer dizer, é uma confusão completa no meio de uma sessão. Eu acho que é uma decisão como essa. Eu não sei se vossa excelência quer assumir sozinho, quer submeter ao plenário, quer chamar procurador, mas enfim, nós temos um... É, acho que tem que submeter ao plenário, chamar procurador, porque acho que envolve muito mais coisa do que só evitar uma posse que já aconteceu, ele já votou e já foi o responsável por se atingir o quórum em mais de uma votação. Enfim, é só para... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Jairinho. É, creio eu que a... O que foi dito pelo vereador Paulo Messina, a respeito da intempestividade da liminar, a liminar trata da posse. E a posse seria às 16 horas. A liminar chega na Câmara dos Vereadores às 16 horas e... 13 minutos. Às 16 horas e 13 minutos. Após as 16 horas. Então nós temos aí a posse que já tinha sido dada, haja visto que 16 horas foi colocado no papel, no Diário Oficial Proforme, porque seria uma sessão ordinária normalmente. Então foi uma sessão extraordinária. E a partir desse momento em que o vereador já tomou posse, eu acredito que o objeto da liminar já não seja mais esse. E acho que... E também acredito eu que caso o senhor queira submeter ao plenário uma decisão como essa, também eu acho pertinente, porque ele já votou, já exerceu a sua função de vereador, e acredito eu que a matéria de discussão a respeito dessa matéria seria outra. Outra coisa. Não sei se o vereador, o outro suplente também tinha o seu diploma. Acredito eu que o diploma vem através da vacância. Exatamente. Só a primeira suplente é quem recebe o diploma. Então o outro suplente também recebeu o diploma, receberá no mesmo momento em que o vereador Dejaí tomou. Então eu sei... Ou seja, no tempo da janela. Quero também dar ciência ao que o vereador Tiago disse, que de repente esse instituto votado pelo Congresso Nacional há pouco tempo não seja objeto de que seja corriqueiro dos tribunais aqui do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Então de forma que eu acho que essa Câmara tem que dar uma oportunidade de julgamento do mérito dessa liminar. Não só isso, mas sobretudo ela chegou aqui de forma intempestiva. Bem, em resposta às questões de ordem formuladas... Desculpe, presidente, pela ordem, um segundo. Eu quero explicar o seguinte. A vereadora Vera Lins mencionou o fato de que a posse não ocorreu às 16 horas. Ocorreu um pouco antes. Às 16 horas, às 15 horas e alguns minutos. Isso se deu porque a convocação é para o início da ordem do dia. Quando nós formulamos a convocação, era para dar posse no início da ordem do dia, às 16 horas. Só que se trata de uma sessão extraordinária. E em sessão extraordinária, começa-se a ordem do dia na hora que começa a sessão. Essa foi a razão da posse de sua excelência ocorrer às 15h30 ou 15h40. Ademais, se a hipótese, cumprindo a orientação de dar às 16 horas, por hipótese, mesmo assim, a decisão chegou aqui na mesa diretora dos trabalhos, às 16 horas e 13 minutos. Quer dizer, já tinha sido efetivada a posse de sua excelência. E ainda que se tivesse iniciado às 16h, também teria sido efetivada iniciando às 16h. Seja como for, vou despachar agora para a procuradoria, para manter contato com a juíza e vermos qual o procedimento. Enquanto isso, vamos dar procedimento aos trabalhos. Presidente... Pela ordem, a vereadora Vera Lins. Presidente, a liminar foi inclusive dada antes das 16h. Porque como levou-se, antes das 16h, a liminar foi dada. Então, prazo é prazo. É como quando a gente chega numa audiência e se chega atrasado, a gente torna-se revel, às vezes, numa ação. E que a gente é autora. Isso aí já aconteceu comigo, quando eu militava, quando eu era advogada. Isso aí, a gente tem que chegar na hora. Então, se a posse estava marcada às 16h, a liminar foi concedida antes das 16h, esse ato é nulo. Eu respeito a opinião de Vossa Excelência. Mas vou consultar a procuradoria, que vai se comunicar com a juíza, vai se comunicar com a juíza, vai se comunicar com a juíza, relatar todo o ocorrido. E, a partir daí, nós vamos tomar a decisão com serenidade e com equilíbrio. Só na última ponderação rápida, até pra gente dar andamento na sessão, a preocupação que fica é constante da validade dos projetos, dos nossos atos aqui hoje. Só isso. Eu não quero entrar no mérito de uma disputa que é do PP, que é do Partido Progressista, se eles têm direito ou não há vaga. Isso aí não me diz respeito. Minha preocupação aqui é tão somente na validade dos atos que nós temos hoje. Por isso, presidente, eu queria apenas ponderar o seguinte. Sim, foi dada a liminar, só que a posse estava marcada para 16h. A posse era marcada para 16h. Vossa Excelência foi notificada às 16h13. Independente de ter sido notificado, independente de ter adiantado ou não a posse pela sessão extraordinária, de ter tomado posse três horas ou às quatro horas, de qualquer forma, a liminar teria chegado à sua mão após a posse, mesmo que fosse às quatro. Enfim. Eu estou aguardando o procurador, ele está a caminho daqui para ver qual a solução nós vamos dar. Enquanto isso, vamos prosseguir com a hora do dia. Qual é o próximo projeto da Fórmula? Qual é o próximo projeto da Fórmula? É o próximo projeto da Fórmula? Não, desculpe. É o dez. É o seis. Não, o nove, foi a diária, já foi a diária para três sessões, agora é o dez. Dez. em termos de 14.016 de autoria do Poder Executivo em termos de 161, ambas de 15 de dezembro de 2015, da Outras Providências. Ele recebeu uma emenda de número 1, mas ele não sai da pauta. O projeto recebeu emenda de número 1. De autoria das comissões. De autoria das comissões, por isso ele não sai da pauta e continua na hora do dia. Em discussão, a matéria. Os avulsos encontram a disposição dos senhores vereadores. Em discussão, não há evento que queira discutir. Encerrada a discussão, em votação. A emenda de número 1. A matéria exige o código de maioria absoluta procedimento de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Senhores vereadores. No posto, senhores vereadores. Procedimento, votação nominal. Procedimento, votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votado sim, 26, senhores vereadores, não nenhum. Considerando o voto do vereador Eduardo, sim, 27 votos. Em votação, o projeto assim emendado. Matérias e discórdia de maioria absoluta. Procedimento, votação nominal. Posso anunciar isso aqui, então? Bem, eu peço a atenção dos senhores vereadores. Não, eu vou encerrar a votação. Vou esperar a conclusão da votação. Depois eu falo. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. A gente tinha sido despedido. Aí, desse menino, que eu esqueço dele, que eu também não conheço. Não, do outro. Rafael. O que que acontece? O diploma dele, sim. A gente, só que a gente não tem como obedecer essa ordem. Sim, mas é posterior. Mas é posterior. Não pode. Obrigado. A gente foi intimado. Não pode. E enquanto isso... Vou encerrar a votação. Consignando, podem votar. Ainda não encerrei, não. Não. É encerrada a votação. Votaram, sim, 30 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado. Retornarão à segunda edição. Pela ordem, vereador Chiquinho Brasão. Primeiro, pedir, presidente, a dispensa da publicação da redação do vencido. E agradecer aqui, também, a cada um dos meus pares aqui, a todos os vereadores. Obrigado pelo apoio aí. Muito obrigado. É super importante para aqueles condomínios, para a população que construiu a sua residência e, durante anos, lutaram para poder regulamentar ali o seu imóvel e nunca conseguiram. Então, a Câmara foi responsável, mais uma vez, por uma lei que, com certeza, atende a todos os moradores de Jacaré-Paguá e da Grande Vaz. Muito obrigado. A presidência, consulta sobre a dispensa da publicação da redação do vencido. Senhor de vereadores, que a própria manhã, como estão, aprovado, passe-se a matéria seguinte. Antes de passar a matéria seguinte, a presidência dá conhecimento ao senhor de vereadores. Que, consultando o procurador-geral da Câmara, entende de que devamos suspender, que a presidência deve suspender o ato de posse do senhor Adé Jair e aguardar o resultado dessa contenda judicial. A Câmara funcionará, portanto, com 50 senhores vereadores a partir desse instante. Está suspensa a posse do senhor Adé Jair. E pela Ordem do Novo Vereador César Maia. Suspender, presidente. Está ligado. Suspender, presidente. A partir desse momento. A partir desse momento. Os atos anteriores todos validados, porque não se tinha conhecimento de atos suspendendo posse. Pela Ordem do Reimão. Era a mesma questão, senhor presidente. Esclarecido. Pela Ordem, senhor presidente. Pela Ordem, quem? Jefferson Moura, o vereador Jefferson Moura. Queria pedir a verificação de quórum dessa sessão, senhor presidente. Vereador, terminamos de ter uma votação nominal. Pela Ordem. Ô, Gerson, deixa... Deixa, senhor presidente, mas... Pela Ordem. Veja bem. Espere aí, Gerson. Tem projeto aí para ser votado, Gerson. Faz isso, não. Tem projeto aqui que foi combinado aqui para ser votado, Gerson. Não, mas eu... O quórum houve agora, foi flagrante. 20, 30 senhores vereadores votaram. Pode fazer isso, Gerson. Tem projeto aí de maioria simples para ser votado. Senhor presidente, eu vou retirar a questão de ordem, mas veja, nós votamos aqui nominalmente na votação anterior. Depois disso, seguiu um debate, inclusive um informe de que... Não, eu nem anunciei o outro projeto. Então, desculpe, o senhor entrou informando o resultado da procuradoria. Então, eu retiro o encaminhamento. Desculpe. Obrigado, Gerson. Pela Ordem, pela Ordem, presidente. Pela Ordem, por favor. Quem pediu pela Ordem? Eu. O Paulo Messina. Presidente, só para... Minha maior preocupação era essa, justamente, da validade dos fatos. Já me acalma o coração. Eu queria só também, por curiosidade, entender se cabe recurso ainda a essa liminar. Na verdade, ela apenas, a juíza, suspendeu o ato de posse, mas ela não decidiu aquele que vai ocupar a cadeira. O mérito ela não decidiu. Ela apenas suspendeu a posse. Portanto, a Câmara vai funcionar até que o Poder Judiciário delibere, funcionará com os 50, senhores vereadores. Presença, está conhecimento e requerimento de autoria do vereador. Doutor Jairinho, que requer a mesa diretora na forma regimental e versão da pauta do dia. De forma que o projeto de lei... O projeto de lei número 644.015 seja apreciado logo após o projeto de lei número 154. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O vereador está pedindo nominal. Solicidade a votação nominal pelo vereador Leonel Brizola. Eu sou prejudicado. Procedimento de votação nominal. Procedimento de votação nominal. Requerimento de inversão de pauta de autoria do vereador doutor Jairinho. Solicidade a votação nominal pelo vereador Leonel Brizola. Como voto, senhores vereadores. Obrigado. 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 O único momento que a gente conseguiu igualar os números aqui Inverter a pauta para botar o projeto do governo Aí bota e se manda Bota não aí, irmão Para não inverter a pauta Para não inverter a pauta Pedido para inverter a pauta Não, nessa aí a gente tem que botar Porque nessa aí o exemplo foi E... Ah, que merda Como voto, senhores vereadores Como voto, vereador Atila Nunes Carlos Eduardo, Eduardo Moura Doutor João Ricardo Doutor Jorge Manaia Elton Babu Jefferson Moura João Cabral João Mendes Jesus Jorge Braz Júnior da Lucinha Marcelo Piuí Márcio Garcia Paulo Pinheiro Professor Célio Loparelli Professor Rogério Rocal Rafael Aluís Freitas Reimão Reimão Renato Cinco S. Ferraz Tânia Bastos Tereza Berg Verônica Costa William Coelho Zico Vou encerrar a votação Encerrada a votação Votaram sim 20 senhores vereadores Não, 3 Impedido regimentalmente Votar o presidente Não acordo para deliberar Sobre o requerimento Pela ordem Vereador Chiquinho Brazão Eu ia comunicar Que eu realmente Tenho que me ausentar Hoje eu estou indo lá Para a Vagem Grande Nós temos uma audiência Pública do POU Lá nas varres Tivemos no dia 26 passado Uma audiência pública No espaço Lounier Em Vagem Pequena Hoje é em Vagem Grande Na sequência Teremos no dia 31 Aqui na Câmara E depois no dia 7 Do Recreio Shopping Essa matéria é uma Muito importante De uma grande importância Ali para o desenvolvimento Para dar qualidade de vida A aqueles moradores ali Muito obrigado Pela ordem Vereador Paulo Messina Presidente O projeto A maioria absoluta A Vossa Excelência Consignou seu voto Como impedido de votar Ou não Ah no requerimento de inversão De pauta Por isso que Ali no painel Quando estava Pois é No painel Quando estava girando ali Requerimento de inversão De pauta No final Aparece o O número do PL O ideal é que tivesse Depois eu vou falar Com o pessoal da informática Isso para alterar E deixar mais claro Quando é requerimento Inversão de pauta Ou a votação No próprio PL É Está certo Pela ordem Presidente Pela ordem Vereador Marcelino de Almeida As matérias agora São de maioria simples As matérias Ela continua Ou tem que ser Eu vou A sessão não caiu Não Eu vou prosseguir O senhor vai prosseguir Com a pausa Tudo bem Ele vai Em tramitação ordinária Em primeira discussão Projeto de lei 1572 De autoria Do vereador Leonel Brizola Neto Que inclui No calendário oficial Da cidade Consolidado pela lei 5.146 de 2010 O dia do balaio Das Iabais Pendente Parecer Da comissão De administração Para emitir Parecer Vereador Eduardão Parecer Favorável Parecer Favorável Em discussão Projeto 90 Que queira discutir Encerrada Discussão Em votação Vou tomar A votação Nominal Porque Na votação Anterior Não houve Código para deliberar Procedimento Votação nominal Como voto Senhores vereadores Tem que ser Verificação de coro Como voto Senhores vereadores Com licenciado Senhores vereadores Com licenciado Ajudás Ajuda Ajuda Como voto, senhores vereadores. Bom, encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram que sim, 13 senhores vereadores, impedido regimentalmente de votar o presidente, não nenhum senhor vereador. Não acordo para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.